Qual a diferença entre pousada, hotel e resort? Você já se perguntou qual é a diferença entre um hotel, resort ou uma pousada? Essa é uma questão que gera muitas dúvidas nos turistas. Há quem ache que pousada tem uma estrutura inferior ao hotel, mas hoje em dia já existem pousadas muito maiores que vários hotéis. Existem também hotéis com uma estrutura maior que um resort. Por essas indefinições são geradas tantas dúvidas. Nesse vídeo esclareceremos o que realmente define um lugar como pousada, hotel ou resort. Se você também quer saber mais sobre os hostels, aqueles irmãos descolados dos hotéis visite nosso portal. Ah, não esquece de deixar o seu like e comentário. Sua interação é muito importante para a gente. Vamos lá? Não existe nenhum tipo de regulamentação internacional que estabeleça regras para diferenciar os três tipos de hospedagem. Mas em 2011, a situação no Brasil começou a ficar mais organizada. O Ministério do Turismo criou junto com o Inmetro e a Sociedade Brasileira de Metrologia um sistema de classificação de meios de hospedagem. Esse sistema recebeu o nome de SBCLS e prometendo aumentar a competitividade do setor, além de ser importante para que o turista pague exatamente pelo que vai receber na hora de escolher sua hospedagem. Confira as definições de acordo com o SBCLS. Hotel, estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante cobrança de diária. Pode ter de 1 a 5 estrelas. Resort, hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que dispõe de serviços de estética, atividades físicas, recriação e convívio com a natureza no próprio empreendimento. Pode ter de 4 a 5 estrelas. Pousada. Empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento temporário, podendo ser em um prédio único com até 3 pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs. Pode ter de 1 a 5 estrelas. Basicamente, a diferença de uma pousada para um hotel é física. A pousada tem que ser predominantemente horizontal, e com no máximo 30 quartos. Já a diferença de hotel para resort é que o primeiro tem como principal serviço a hospedagem, e o resort obrigatoriamente deve também agregar áreas completas de lazer. Há também outras definições. Hotel fazenda, localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do campo. Pode ter de 1 a 5 estrelas. Cama e café, mais conhecido como bed and breakfast. Hospedagem em residência com no máximo 3 unidades habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida. Pode ter de 1 a 4 estrelas. Hotel histórico. Instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância reconhecida. Pode ter de 3 a 5 estrelas. Flat Apart Hotel. Constituído por unidades habitacionais que disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação. Pode ter de 3 a 5 estrelas. E aí, já decidiu onde vai ficar na sua próxima viagem? Seja qual for a sua escolha, o importante é que agora você sabe exatamente o que está escolhendo. Ah, e sobre as estrelas e como elas são definidas, isso fica para a próxima. Porque, afinal, toda estrela tem seu brilho, mas nem todas iluminam da mesma forma. Muito obrigada por ter ficado comigo e até o nosso próximo vídeo.